Por que esse decreto que incluiu o rompimento de barragem como desastre natural? O que vai mudar para as famílias atingidas lá em Mariano? Vamos fazer uma regressão. A legislação antes desse decreto permitia que todas as pessoas, todas as famílias atingidas por um desastre natural, está escrito assim, pudessem ter o direito de sacar parte do seu saldo de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas é uma opção, é uma obrigação, é um direito que ele passa a ter. A presidenta Dilma, vendo a situação das pessoas atingidas por esse desastre agora, que é um desastre que tem como origem algo que é uma queda de uma barreira, que não se enquadra facilmente como um desastre natural, ela quis estender a essas pessoas mais um benefício, que era que essas pessoas tivessem o mesmo direito que as outras pessoas atingidas por desastres naturais, de ir até a Caixa Econômica, retirar o seu FGTS, o seu saldo, para utilizar em qualquer despesa, não obrigatoriamente ligado ao que ela passou. Não há nenhuma intenção com esse direito de que as pessoas usem os seus recursos para indenizarem ou para se ressarcirem dos danos causados. Quem vai pagar os danos causados, indenizar as famílias, é a empresa responsável pelo desastre. Isso é algo muito objetivo. Apenas se dê ao cidadão que está com o seu dinheiro lá no FGTS, que queira por algum motivo sacar esse saldo, que possa fazê-lo, dando o mesmo tratamento que se dá às pessoas que são atingidas por desastre de outra origem, qual é a origem natural. Essa é mais uma ação. A empresa está sendo cobrada da maneira que ela pode ser cobrada. O governo federal não abre mão disso. A responsável pelo desastre tem que arcar com todos os custos. Ela já foi montada. Nós vamos passar agora para a fase das indenizações. Indenizar pessoas que perderam, indenizar municípios que perderam receita, indenizar Estado, e indenizar a população, o nosso território, pelo dano ambiental causado, que foi muito grave. Como o governo vai gastar um bilhão? E, general, como é que o balanço o senhor faz das ações de atendimento às vítimas até agora? O que está sendo feito lá na região? Nós temos que dividir em três áreas. A área de Mariana, em seus distritos, depois o restante do leito do Rio, em Minas, e, em uma última área, seria a área do Espírito Santo. O pior problema, o dano humano mais grave foi em Mariana, porque representou a perda de vidas. Nós tivemos mortos, tivemos feridos e tivemos perdas no patrimônio das famílias que perderam as suas casas, os seus bens. Tirando Mariana, tirando o distrito de Bento Rodrigues, praticamente a enxurrada trouxe muitos prejuízos ao meio ambiente e o meio ambiente, desse meio ambiente, faz parte a água que corre no Rio Doce. Então, o grande obstáculo, a grande dificuldade para nós era garantir o abastecimento de água, já que o rio, a água estava sem condições de uso, pelo menos momentaneamente, para aquelas populações. As comunidades menores, nós temos uma facilidade, já uma expertise em fornecimento de água em situação emergencial e se atende muito bem, muito facilmente, com as operações carro-pipa. Mas, tínhamos dois grandes... em Minas, um grande centro, o governador Valadares, que tem mais de 250 mil habitantes. São muitas famílias para serem abastecidas, por um tempo que nós não tínhamos a dimensão de qual seria para serem abastecidos com a operação carro-pipa, que é uma operação que supre, de fato, emergencialmente a água, mas não é nada confortável. Então, a duração também nos preocupava. Mas nós não tínhamos dado, porque não existe um modelo desse, de um desastre como esse, para a gente saber quando a água vai oferecer as condições. Hoje, nós temos a seguinte situação. Todas as comunidades de Minas Gerais, de todos os municípios, a margem do Rio Doce, já estão com água tratada. Governador Valadares, é com água da própria estação, ou seja, usando outros produtos de tratamento e verificando, mediante um laudo, uma análise d'água, feita pela Copasa de Minas Gerais, que não havia contaminações outras que impedissem o consumo. Sábado foi retomada a coleta, a captação e o tratamento de água em Governador Valadares. E por, servindo isso como exemplo para as demais cidades, usando os mesmos produtos, os mesmos processos, estão gradativamente acionando as suas estações. A população passou por um período, sim, de segunda a sexta, ou de domingo a sexta-feira passada, por uma restrição hídrica de fornecimento de água. Mas já está restabelecido. Na área do Espírito Santo, houve tempo, já que a onda chegou praticamente esta semana, a água com elevada turbidez, com barro. E os municípios se prepararam. O município de Baixo Guandu, o primeiro do Espírito Santo a ser atingido pela água, ele teve tempo de preparar uma outra captação no rio Guandu, que está junto à cidade. E ele desligou a captação do rio Doce e já ligou a captação, ou seja, não houve nem mesmo interrupção de fornecimento. Houve interrupção de captação no rio Doce, mas não de fornecimento de água. Paralelo a essa adaptação na captação, foi montado todo um sistema emergencial, caso essa captação não desse conta de atender a população, a necessidade da sua população. Então, Guandu, Baixo Guandu, a cidade está funcionando. Colatina, a Defesa Civil, Estadual e Municipal, também montaram um sistema para atender a situação. Não deve haver maiores transtornos, inclusive porque medições que estão sendo feitas indicam, não temos 100% ainda, indicam a possibilidade de não haver interrupção no tratamento de água, no fornecimento de água normal, porque a lama que está descendo está se dissolvendo e passou por Aimorés, por uma grande represa, está passando por outra, que é a Mascaranhas, está se diluindo. Então, pode acontecer, são indicadores, não estou afirmando, mas são indicadores de que talvez não seja nem necessário fazer qualquer alteração na tomada de água de Colatina. E, se for necessário, nós já temos carro-pipa, postos, diversos meios estão colocados lá e poderão fazer o atendimento à população. Tá bom, obrigado. Obrigado.